Nesse vídeo a gente vai ver como colocar um menu ao estilo Windows 7 no Windows 10 para a gente tirar aquele menu cheio de blocos dinâmicos e outras coisas aí que o pessoal não gosta muito de ter no Windows 10. O Windows 11 ele não tem esses blocos dinâmicos e por conta disso mesmo a gente vai ver aqui como implementar esse menu estilo Windows 7 no Windows 10. Isso aqui vai ser um programa que entre aspas repõe o menu iniciar do Windows 10, mas você pode ainda acessar esse menu iniciar clássico do Windows 10 só clicando no botãozinho lá no menu que vai aparecer do sistema. Então o programa seria esse aqui. Seria esse aqui. Vai ter o link na descrição. Basta você instalar e você tem a parte de configuração. Então vai aparecer a janela de configuração. Você bota lá o que você precisa que eu vou mostrar já quais são os itens e ele vai repor esse botão. Ele vai repor esse botão aqui do iniciar para um para esse daqui com as mesmas funcionalidades do que tem no menu iniciar do Windows 7. Se você não quiser usar esse por enquanto você vem aqui é o menu iniciar clássico e você tem aí as bagaças aí. Isso aqui já está até configurado. Tirei tudo o que é aqui quando ficava fazendo negócio de foto, de internet, o escambau, só com os programas que eu mais uso. Inclusive vários deles eu coloco aqui nessa barra de tarefa, mas como eu sou usuário de Mac eu mudei a aparência do meu Windows usando programas normais sem precisar fazer patch de nada que pode dar zebra. porque muitas vezes esses programas que não são originais da Microsoft ou de parceiros, eles acabam ferrando o sistema do usuário porque os programas eles não são testados como é testado um sistema operacional. Porque o sistema operacional a gente tem que dar graças a Deus por ele funcionar tão bem em máquinas boas e ruins, com hardware bons e ruins, usando drives bons e ruins, com usuários processos retardados, inteligentes, medianos ou que não sabem pipoca nenhuma do que ficam fazendo nas suas máquinas. Ficam fazendo exageros como overclock e outras coisas aí, botando o cooler pelereca no lugar de um cooler decente por causa do que trocou o processador da placa 1 e mas não trocou o cooler e depois fica reclamando que a máquina fica reiniciando que o processador esquenta. E por conta disso é mais fácil você usar programas de que não mexam com o sistema operacional em si. Ele apenas repõe um ou repõe outro e se você não quiser você desinstala, não precisa botar comando, não precisa fazer porra nenhuma. E esse é o programa OpenShell. Então o OpenShell ele dá essas funcionalidades aqui, ele faz tudo, você pode pinar os programas que você mais usa, quando você instala um programa eles ficam destacados aqui em amarelinho, e a gente vai ver então aqui como é que vai aparecer a janela de configuração. Então é isso aqui. Então tá aqui. Start button. Primeiro vamos começar aqui. Menu estilo, você pode usar, escolher esses três tipos, então vamos ver esse daqui como é que fica. Eita que porra filha. Cadê ele? Deixa eu botar um atalho. Cadê o criado atalho? Criado atalho. Pronto. Fica mais fácil assim. Você tem esse aqui. Que você pode configurar também e tal. E você tem O classicão. Que você pode botar aqui quais são as configurações que você quer. A skin por exemplo. Você tem a clássica metálica, a metro, a midnight. Vamos ver o Windows 8 como é que é. Não é muita diferença não. Mas vamos lá. Vou botar no Windows Aero mesmo. Aí eu volto aqui. Pou. Menu estilo. Você pode também mudar o botão e botar um botão personalizado para você. Aqui tem um tipo de, os controles que tem também no menu. O botão direito abre e coisas assim. O menu principal. Você pode escolher se você quer um menu em cascata com submenus e tal. O comportamento geral. O comportamento geral. Aqui mostra né. Começar automaticamente para esse usuário. É. Destacar os programas. Mais novos instalados e coisas assim. E tal. Piriribidimum. Você tem a search box lá que funciona. Também bonitinho. O menu look. Em que você pode mudar o tamanho dos ícones e coisas assim. Você pode ir mexendo aí. Pode até fazer um backup do que você mais gostou lá. Antes de fazer as mudanças. Você tem as esquinhas. Pode resetar caso você tenha feito alguma besteira né. O start botão você pode recolocar né. Substituir o botão por uma imagem qualquer que você ache na internet. Desde que com o tamanho adequado para poder caber ali no quadrado ou retângulo do menu. Você tem aqui o taskbar que você pode configurar também. Aqui é o Windows 10 7. É o customizar o Start Menu. Em que você pode. Por exemplo. Usar Files. Você marca como link. Documentos como link. Você pode também. Escolher. Não mostrar o item. Ou mostrar. Ou então. Mostrar como um menu. É o mesmo modelo lá do. Do menu inicial. Tradicional do Windows 7 de verdade. Então quando é menu. Você clica. E ele abre. Cadê. Você clica. E ele abre. Cadê. O item referente. Quer dizer. É um link. Se você quiser menu. Ele vai clicar. Ele vai aparecer. Desse jeito aqui. Assim. Cadê. Aparecer com. Desse jeito aqui. Assim. Com. As eventuais. Itens. Que tem dentro. Desse menu. Então. Aqui. Também. Você pode. Configurar. Conforme. Você quer. Você pode. Mostrar. Como menu. Como link. Ou então. Não mostrar. O. O. O menu. Contexto. É aquele lance. Do. Disso daqui. Mas. Para o menu. Iniciar. Quando você. Clica com o botão. De. Com o botão. Direito. Do. Determinado. Você pode. Habilitações. Mas. Aqui. Eu não uso. E a linguagem. Tá engraçada. Eu boto. Em português. Do Brasil. E o puto. Não salva. Mas. Tirando isso. Tá beleza. E. É esse aí. O programa. Que a gente. Eu tô mostrando. Para vocês. Para repor. O. O menu. Iniciar. Porque tem gente. Que prefere. Mesmo a simplicidade. Tem muito cliente. Que reclama. Do. Do menu. Do Windows 7. Ou do Windows 7. Do Windows 10. Cheio daquelas palhaçadas. Lá. Que é. Muitas das pessoas. Não precisam daquilo. Inclusive. Isso daqui. Para mim. É inútil. Para muita gente. Também. Enfim. E prefere. O velho. Menuzão. Que é mais direto. No. 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 com o programa que faz a barra de aplicativos do MacOS, como eu sou acostumado a usar MacOS, eu fiz uma alteração na minha máquina em que ele está mais MacOS do que Windows, mas tudo feito na base de programas, nada de patear arquivos ou comandos complicados para deixar a máquina mais parecida aí, então é isso aí, o vídeo que eu queria mostrar é isso aí, usando o OpenShell, o link para baixar vai estar lá na descrição do vídeo e já sabe o esquema, se você gostou do vídeo, assina o canal, divulga aí nas redes sociais, mas também se não quiser, não precisa que eu estou cagando e depois a gente vem com outro vídeo de maneira aí sobre qualquer coisa, então valeu!